Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Zezo Potiguar Acabou sendo assaltado e ladrões levaram diversas joias do cantor E o prejuízo chegou a ser muito alto, venha ver Mas antes do vídeo do assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nesta manhã uma notícia pegou diversas pessoas de surpresa Que foi o cantor Zezo Potiguar, onde ele acabou sendo assaltado na madrugada dessa quarta-feira no caso E essa notícia está repercutindo bastante E aí saiu um valor estimulado de quanto ele perdeu nesse assalto Enfim, eu vou ler um pouco da matéria que saiu aqui em diversos sites pra vocês Para posteriormente eu falar o valor que o cantor perdeu E não só ele acabou sendo assaltado como a cantora Valquíria Santos também recentemente Aqui fala assim, ó Cantor Zezo é assaltado durante a madrugada em Campina Grande O cantor Zezo foi vítima de um assalto na madrugada dessa quarta-feira, 16 de março Em Campina Grande, no Agreste da Paraíba O caso ocorreu após o músico sair de um bar Zezo estava acompanhado pelo motorista e a dupla seguiu em direção ao hotel O músico prestou o boletim de ocorrência na central de polícia da cidade Segundo o relato, o veículo em que ele estava foi interceptado por dois homens em uma moto Os criminosos teriam anunciado o assalto após bater com armas na janela do veículo Foram levados vários itens pessoais do artista e do motorista Entre os objetos estão um cordão e anéis de ouro, além de vários aparelhos celulares Pois é rapaziada, foi isso aqui que saiu em diversos sites E segundo informações, o valor estimulado de quantos Zezo acabou perdendo foi de quase 50 mil reais em joias e celulares Pois é rapaziada, uma questão muito difícil e triste né velho, lamentável essa situação Ainda mais Zezo que só anda com diversos cordão de ouro Esse é o Brasil que nós vivemos né velho, você nem pode nem ostentar Na verdade nem ostentar, porque quem acompanha a carreira de Zezo sabe que ele sempre gosta de estar usando seu cordão E espera aí que ele recompere aí seus bens materiais E outro caso também que chamou bastante atenção nessa última semana foi da cantora Valquíria Santos Onde ela acabou também sendo assaltado, onde ela estava fazendo ali uma caminhada na orla E aí os meliantes chegaram lá e acabaram levando o celular Não só dela, mas de outras pessoas Inclusive isso aí foi até filmado por câmeras de segurança Enfim, vou mostrar pra vocês aí Fomos assaltadas A gente estava na maior alegria né, mas no Brasil é assim Tô com ódio né, porque eu não queria entregar o celular Mas minha sobrinha ficou muito nervosa, minha irmã também Claro que o cara estava armado gente Ele estava armado e ameaçou atirar Foi horrível a sensação sabe, então ele levou meu celular da minha sobrinha A gente estava tudo brincando, mas enfim, tá todo mundo triste agora Mas assim, estamos bem, graças a Deus estamos bem Fomos assaltadas Fomos assaltadas Pois é rapaziada, como vocês viram ali O momento em que o cara chegou e levou o aparelho celular E como vocês viram também Valquíria Santos falando sobre esse assunto Pois é gente, muito lamentável essa situação E sempre é bom nós estamos tomando muito cuidado com isso Enfim rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistindo até aqui Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho